Gurizada, tenho uma grande, mas uma grande surpresa pra vocês, tanto pra vocês quanto pra mim, porque chegaram os pneus da nossa fronteira, a roda a gente já tinha, só falta chegar o amortecedor pra finalmente a gente erguer a caminhonete. Eu vou levar as nossas rodas, lembra que eu falei que eu precisava levar as nossas rodas pra pintar? Então eu vou levar elas pra pintar e já montar nos pneus, tá? Só que olha o que que acontece, eu uso a capota rígida da Flash Cover, né, que vocês já conhecem bem, a capota Flash Fold, e ela é uma capota que blinda a carroceria, só que o pneu que eu vou colocar aqui é um pneu que vai prezar de maior espaço. Como que eu posso usar a capota? Eu posso, isso é o que eu acho mais legal, ó, eu posso usar a capota fechada, eu posso usar a capota aberta, e eu posso usar a capota sem a capota. Olha que legal. Passei aqui na loja antes, opa, subi de novo. Passei aqui na loja antes pra gente, pra tirar a capota, porque eu vou colocar o pneu e a roda, mas chega aqui perto, olha que massa, aqui ela tem duas travas, tá? Ela tem duas travas, a gente puxa aqui pra cima, e aí eu consigo tirar a capota e usar toda a minha carroceria. Depois que eu usar, fizer tudo que eu tenho que fazer, é só eu pegar essa capota de volta e encaixar aqui. Então, eu sou muito fã da capota flash fold aqui da flash cover. Coloquei na minha montana, coloquei na frontier, e agora eles vão lançar a capota rígida pra aquele Santo Antônio grandão, sabe? Da Ranger. E a gente vai ver de colocar na Ranger do Matheus também, porque é realmente muito bom esse produto. O calor de Campo Grande é de 45 graus, né? Então, tá um pouquinho quente. E aí a gente guarda e usa a carroceria. Vamos lá, vamos lá ver os pneus e as rodas, que vai ficar top, vai ficar top esse carro. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para o nosso projeto. Sim, meus amigos, chegaram os pneus da nossa frontier. Eu tô muito ansioso agora, tô cada vez mais ansioso. Chegaram os pneus 285, 70, tá? Aro 17 pra ela. Quem não viu as nossas rodas, a roda que a gente vai colocar vai ser essa aqui, só que ela vai ser um pouco diferente. Já explico pra vocês. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Ó, esse pneu aqui é um pneu Yokohama Geolander, tá? É um pneu que eu gosto bastante. Eu queria bastante colocar ele na nossa caminhonete, por quê? Eu gosto muito dessas garras laterais, sabe? Eu acho que dá, além da funcionalidade, um visual muito bonito para o pneu e também para a caminhonete. Já vi algumas caminhonetes de amigos usando esse pneu e eu sempre me chamo a atenção, né? Aí eu gravei esses tempos aqui no canal, inclusive, um vídeo com o pessoal da ST Off-Road, que são lá de São Paulo. E eles são importadores desse pneu aqui no Brasil, tá? Eles importam Cooper Tires, eles importam várias marcas de pneus. E esse aqui é um pneu que eu perguntei se eles tinham e eles tinham. Então o pessoal da ST Off-Road forneceu os pneus pra gente. Como eu falei, a medida é 285, 70 no aro 17. Por que que eu escolhi essa medida? Ela não cabe original na Frontier, tá? Não dá pra eu pegar esse pneu e já colocar nela. A medida que mais dá pra colocar na Frontier sem mexer em nada vai ser um 275. Maior que 285, ia precisar mexer bastante na caminhonete, tá? Então, pra mim, a receita perfeita de qualquer caminhonete média é um pneu 285. Que fica legal, não fica nem menos nem mais. Fica no ponto certo, tá? Eu tô realmente muito satisfeito de a gente colocar esse pneu aqui. O que que a gente vai fazer na roda, pessoal? Vou pintar ela de dourado, tá? Aí vocês falam, Gui, mas será que vai ficar boa de dourado? Aí, olha isso que aconteceu. Eu vim aqui na 4Wheels, em Campo Grande, que é uma loja extremamente conceituada aqui. E eles tinham a roda dourada e tão pintando de preto. Vocês acreditam? Eu tenho a minha preta, vou pintar de dourado. E eles que tem a dourada vão pintar de preto. Não vão pintar, né? Já pintaram as rodas aqui. Então a gente vai passar essa roda aqui pra um tom dourado, pra um tom mais puxado aí pro bronze, né? Essa aqui ela tá black piano. Eu até acho bonita ela preto-fosco, igual é a outra ali. Mas a gente vai passar ela pro dourado. Vocês podem ver, ó, que ela tem um tom aqui dourado, né? Vai ser mais ou menos isso. Aqui no preto-fosco ficou bem legal essa roda. E aí eu tô bem ansioso pra gente já fazer a montagem aqui da Frontier. Gui, o que que falta pra colocar logo o pneu e as rodas? Falta chegar os amortecedores Fox, tá? Chegando os amortecedores Fox, a gente já faz a montagem. Já ergue a caminhonete. Sabe o que que eu fiz? Eu encomendei um para-choque preto. Para-choque preto, assim, um para-choque da Frontier, né? Que vem no preto, basiquinho, pra se a gente precisar cortar alguma coisa do para-choque, se tiver pegando, a gente não corte o original. E depois, se eu quiser, eu volto o para-choque original, tá? Então já encomendei esse outro para-choque também. Tamo aqui na 4Wheels, tá? O pessoal da 4Wheels vai fazer a pintura e a montagem dos pneus pra gente, tá? Essa roda da Frontier, ela tem uma furação muito específica, tá? Então, ela só serve na Frontier. Todas as rodas de caminhonetes têm furações iguais. A Frontier tem uma específica e a Maroc tem uma específica também. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, que eu achei muito legal aqui, é o seguinte. A gente usa a capota rígida da Flash Cover, né? No vídeo anterior eu já mostrei ela pra vocês. Só que não ia caber os pneus e as rodas com a capota aqui. E aí, como eu já mostrei outras vezes pra vocês, a gente pode tirar a capota rígida e usar a carroceria. E aí ficou muito prático. Eu tirei a capota, coloquei tudo que eu precisava colocar, trouxe aqui na 4Wheels, né? E aí agora a gente vai tirar e depois eu volto pra loja e só coloco a capota de volta. Então eu tenho essa flexibilidade de poder usar a capota do jeito que eu quiser. Usar ela fechada, usar ela aberta ou tirar ela inteirinha. Os ganchos dela ficam todos aqui, ó. Certo? Aí depois é só eu encaixar a capota de novo. Então vamos lá. Vamos tirar os pneus em breve. Vamos ver como que vai ficar o setup da Frontier. O estribão vai sair só quando o pneu estiver grande, pessoal. Não gostei dela sem o estribe original. Achei que ficou faltando alguma coisa. Mas na hora que tiver o pneu grande, aí a gente tira o estribe. Vocês estão preparados? Eu tô vendo a roda aqui e ela ficou simplesmente sensacional. Tô aqui com o Cris. E aí, Cris? Beleza, ótimo. Ó, se vocês estiverem lembrando, o Cris, ele já apareceu aqui no canal, porque ele tem uma SS10 branca. Você ainda tá com ela, né? Tô. Meu xodó. É o último dono. Não vê. Com certeza. Com certeza. O vídeo, a gente gravou um vídeo muito legal, uma caminhonete muito rara. E o Cris é o dono aqui da 4Wheels, que é uma loja extremamente conceituada. Em Campo Grande tem quantos anos a 4Wheels? 21. Aí, ó. Mais de 20 anos. E quando eu pensei que eu ia querer trocar a cor da roda, eu já não pensei em nenhum outro lugar. Falei, cara, eu preciso ir lá na 4Wheels. Obrigado. Obrigado pela confiança. Espero que tenha atendido a sua expectativa, cara. Cara, atendeu, atendeu e vamos mostrar pra galera. Bora. Olha só, turma, como que ficou as rodas da Frontier. Olha isso. Nossa Senhora. Primeiro que esse pneu é maravilhoso. Eu acho esse pneu a coisa mais linda. O pneu é extremamente... Putz, é um pneu muito legal. O Gabriel, da ST, ele fez até uma... Ele fez até uma explicação mostrando as cravas do pneu, né? Os cravos do pneu. Ele disse que quanto... Quando o meio do pneu, quanto mais juntos são as garras, menos ruído o pneu faz, tá? E aí eu escolhi essa cor, que é uma cor meio... É... Ela é... Ela é um matte bronze, né? Chama matte bronze essa cor, né? E é uma cor meio que exclusiva da METHOD, né? Então daí a gente chegou na perfeição aí da cor dela com o... Porque é um bronze acetinado, assim, por palavras miúdas, né? E eu acho bonito esse tom acetinado, Cris, porque a roda parece de metal de verdade. Isso mesmo. Porque quando ela estava preta, quando eu comprei ela e eu trouxe ela aqui preta, ela parecia ter um tom meio plástico. E agora ela parece estar mais robusta, assim. Na minha opinião ficou muito legal. Isso, e ela não brilha, ela reflete. Por isso ela é acetinada, nem fosca, nem brilhosa. Pra mim também é o acabamento mais legal da atualidade. Isso daí você fez uma excelente escolha. E aí a gente fez com o maior carinho aí pra você, pra seguir o projetão massa. Cara, ó, eu te falo, eu tô muito satisfeito. Que bom, cara. Realmente muito satisfeito. Fiquei muito feliz, era isso que eu queria. Vou contar um segredo aqui pra turma. Essa roda aqui, o Cris, ele procurou, eu procurei... Ah, a METHOD não libera o código dessa tinta. Isso aí. Aí eu tive que encontrar uma outra roda METHOD, daquela Toyota Tacoma. Ó, quando esse vídeo saiu, nem saiu o vídeo da Tacoma ainda. Então a gente pegou a roda da Toyota Tacoma, e aí o Cris trouxe um colorista aqui. Isso. Pra trazer a cor de uma roda pra nossa, né? É isso daí. Deu trabalho, mas é legal, né, cara? É o desafio. É o desafio, é isso que é gostoso, né? E a gente conseguia atender a expectativa, igual a gente tá mostrando aí. Exatamente, eu achei isso muito legal. Mesmo sem a gente ter o código da cor, ele conseguiu reproduzir exatamente o que eu queria. E eu sei que vai ter algumas pessoas que vão falar, irmão do céu, você vai meter uma roda dourada no carro, mas você pirou? Você tá doidão? Gente, deixa eu fazer um teste aqui pra vocês. Deixa eu colocar esse pneu aqui. Cara, sem comentário, né? Meu Deus do céu, eu já tô louco e o carro nem tá pronto. Velho do céu. Vai ficar sinistra. Vai ficar linda. Vai ficar linda. Talvez, como você disse, alguém vai falar. Ah, mas depois de pronta, eu duvido não mudar de opinião. Você é louco. Ó, o pessoal, Cris, teve uns comentários, e a gente leu os comentários da turma, que realmente o projeto tá dando uma demoradinha. Por quê? O tempo da internet não é o mesmo tempo da vida real. Claro. A gente já tinha a roda, o pessoal da ST, são muito gente boa, eles importam em Oklahoma, importam Cooper Tires. Eles conseguiram essa medida de pneu que a gente queria, que era o 285, só que ela é aro 17. Aro 17, hoje tá todo mundo vindo com aro 18, né? Com aro 18, isso daí. A maior variedade que tem hoje na grade de pneus seria o 18 e o 20, no caso desses projetos off-road, né? Exato. Então, o 17 fica um pouco, meio 8,80. Ou você acha muito grande, ou meio xoxo, né? Exato. Nesse padrão. Esse é perfeito. É, e esses tipos de coisas, inclusive, tem que ter um pouquinho de paciência, né, Exato. E aí, o que acontece? Até explicando pra galera. O amortecedor Fox dela, não tem amortecedor Fox ainda pro meu carro. Certo. Pra Navara, pra Frontier, não tem. Então, o que o pessoal da própria Fox do Brasil, aqui, o Michael da 4x4 Import vai ter que fazer? Ele tava estudando qual que é o amortecedor que vai melhor vir nela aqui e ele vai fazer todo um suporte pra nossa caminhonete. Então, daqui a caminhonete já vai pra Ponta Grossa pra fazer todo esse estudo, né? Certo. E aí, meu amigo, aí a caminhonete vai ficar maravilhosa. Aí eu vou tirar o estribo. Eu tinha tirado o estribo dela, eu virei um senhor de idade. Eu tirei o estribo dela com ela original e falei, tá feia, pedi pra pôr de volta. Sim, sim. Pedi pra pôr de volta, mas, nossa senhora, eu tô muito satisfeito, cara. Muito satisfeito, viu, Cris? Mas, olha, de fato, matou a pau. Maravilha, maravilha a tendência à expectativa, velho. Tamo junto. Obrigadão. Ó, four wheels em Campo Grande, tá? Four wheels em Campo Grande, agradeço demais. Agora eu vou colocar o pneu aqui na carroceria. Aqui, como eu expliquei pra vocês, tirei a capota. Depois eu coloco a capota de volta. E quem tiver interesse em fazer as modificações, tá aqui mais do que indicado, tá? Pessoal da four wheels aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Cris. A disposição serve, meu irmão. Gurizada, deixa o like no vídeo, se inscreveu no nosso canal. Sigam as nossas redes sociais, BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. O Insta da four wheels já apareceu quando eu falei, mas segue de novo o Insta da four wheels aqui, aqui e aqui. Todo um trabalho pro editor, fechou? Tamo junto e até mais.